E aí meus amigos, você do YouTube, você que tá acompanhando o nosso trabalho, peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, depois que assistiu o vídeo, se gostar do conteúdo, se não gostar, peço desculpa e pode deixar até sugestões aí de vídeo, que tá achando de bom, de ruim no nosso canal, hoje pessoal, tô aqui com esse carrinho, ó Esse carrinho, a gente tem uma palma ali plantada, colocou o estruminho uma boa parte, aí a gente fez a silagem, arrancou o milho, o milho não deu pra cortar aqui, tava curto demais, a gente arrancou, aí quando chegou aqui pra passar na forrageira, tivemos de cortar a raiz pra não cegar as lâminas, por conta da terra Aí como foi moída aqui, ó, nessa parede ali, foi cortado e a gente não juntou as raízes, aí agora tô juntando pra fazer a cobertura de solo na palma Pra aqui, pra que dê mais uma protegida na terra, fortalecida, né A gente, como a palma tá lá, a gente botando esse resto de raiz aí, quando for chovendo, vai segurando a umidade no solo A palma vai com certeza ter um ótimo crescimento e melhorar bastante A situação da nossa palma Isso seria bom a gente colocar no canto que fosse, gradear, por exemplo, passar o trator ou então o arado Mas Como não Vamos passar mais, com certeza isso vai acabando lá no solo, quando for chovendo vai Desmanchando E Dando adubo pra terra Daqui a pouco, pessoal, eu vou mostrar lá, eu espalhando lá na palma Meu pai também tá cavando umas covas lá Vou mostrar o estilo que a gente plantou, a forma que a gente plantou, vou dizer lá pra vocês Vou dar umas dicas lá, como a gente fez, eu acredito que dá certo Foi uma fase de teste, um experimento Eu mesmo particularmente gostei de trabalhar como a gente fez E vocês acompanham até o final Pra ver e se inscrevam no canal Se gostar do conteúdo, viu Pronto, pessoal, aqui ó Essas aqui são refugio Essas aqui também, ó Mas essas ali Ainda tá pra plantar, ó Essas aqui 3.550 covas de palma Sim, vou explicar pra vocês como foi Que a gente riscou aqui Pra plantar A gente tá plantando um modelo convencional Sem ser adensada Só no Forma antiga Só que sendo mais perto Mais próximas carreiras Aí, ó Como é que tá Plantou sábado Aqui Meu pai tá cavando umas ali Porque ele plantou umas Macaxeiras ali Tem um pé de Mamão Os pé de moringa Aí não vamos fazer do jeito que a gente fez aqui Sem se eu explicar Pegou a burra O arado Fizemos um risco Indo e voltando Dentro do meu risco Com um buraco bom Depois saímos só botando a A cova e plantei Chamando a terra do lado de outro Chamando do lado de outro E plantando Tá próximo aqui, ó Porque essa palmela gosta de cair muito Quando ela crescer Ela descora uma na outra E não tem pra onde cair E aqui, ó A gente já colocou Cobertura de solo aqui A raiz do milho Que foi feita a silagem Essa aqui Vamos colocar O sistema é isso Eu tô sozinho filmando E colocando o sistema é isso Na cobertura de solo Pra proteger a terra Só assim, ó Boa parte dessa palma Que tá aqui Tem muito mato Mas já foi colocado Esteco de gado Ganhou uns esteques De um fazendeiro ali Pra buscar um De dois caminhões Pra colocar aqui também, ó Já tô destrumadazinho Pra ter um crescimento Bom a palma Ter uma boa lucratividade Tô sozinho aqui Pra filmar e pra Derramar Vou levar ali a carroça E vou despejar ela aqui Ferrar tudo E vou espalhar no pé Saiu a cobertura Aqui um só Tivesse muita, né Tava aqui uma corra de palma Aqui, mas Plantar novamente Ela teve essa cobertura dessa Pra botar todinha Precisava esterco, não Elas não sabem ir por lá não, né? Mostrar aqui pra vocês Os pés de macaxeira Capim santo Mamão Moringa Até foi bom risco aqui Porque tirou boa parte do mato Tem muito mato Uma carreira dessa Uma carreira dessa é quantas covas Deu uma pet Deu uma apertadinha Pra ver se é a pruma mais Um pé de mamão O mamoeira aí Agudão Mamão novo Viagra Mais um pé de macaxeira Mais um pé de mamão aqui 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 Ali tem milho Milho ali vai dar bom Vai Terra molhada Terra molhada E eu vou descendo Que a poteira tá aberta A melancia Melancia tá verde Tá verde a melancia E eu